Pode chegar, pode entrar, que aqui é casa de cortinas, a sua casa é muito mais bonita, muito mais elegante. E o melhor, chegou aqui, tem estacionamento aqui do ladinho, você pode fazer suas compras aí sossegadas. Os grandes diferenciais daquela casa de cortinas é que eles fazem tapetes sobre medida, se você precisar, cortinas também sobre medida, persiana sobre medida, mas eu tenho aqui uma promoção para esta persiana aqui, na medida 1,5m por 1,5m, ela estava 380 reais e agora ela está por 300 reais apenas, olha só que precinho. Agora se você precisar, por exemplo, de cama, mesa, banho aí para a sua casa, você também vai encontrar, mas é lá na outra loja, lá na Avenida Papa João Paulo I, número 3.387. Nessa segunda loja, você vai encontrar cama, mesa e banho e pagando à vista, você tem 20% de desconto. Olha só que bacana. Agora para cortinas, persianas, tapetes, vem aqui para a loja 1, aqui na rua Vicente Melro, número 1170. Anota o telefone 2497-3007, 2485-9175. Sua casa linda, elegante, tudo o que você precisa está aqui na casa de cortinas, é só vir para cá. Tchau.